12 horas 24 minutos está naquela hora bacana que a gente fala de avancar o seu cartão eletrônico de adiantamento salarial que já está aqui na tela. Nós estamos falando de avancar hoje exatamente para chamar a sua atenção você que já tem o seu cartão avancar e que ainda não pediu desbloqueio. Está perdendo tempo e oportunidade porque avancar conta com uma grande rede credenciada que pode lhe ajudar, por exemplo, no momento em que você precisa abastecer o seu carro e não tem aquele dinheiro necessário para encher o tanque e ir aqui na região metropolitana, em Iranduba, ali no Açutuba, tomar aquele banho junto com a família e comprar aquele peixe. É, quer abastecer o carro? Abasteça com avancar porque a rede credenciada para abastecimento, Marcia Lasmar, esta só cresce, mas só vai poder abastecer quem desbloquear e para desbloquear tem que ligar no 0800. E, Amaral, olha só, 0800, 046, 4620, são 20% do seu salário antecipados todos os meses. E sabe o que é mais legal do avancar? É que além de você colocar a gasolina no carro para poder ir lá em Iranduba curtir, antes você pode passar no mercadinho e comprar aqueles salgadinhos para poder ir fazer o caminho aí, conversando, se divertindo e dando uma antecipada no apetite, viu, Amaral? Ou seja, a Marcia Lasmar está dizendo para você que ela faz isso, meu amigo. Só faço, meu cabelo. Quando ela pega a estrada, antes ela usa... Tem que ter uma guloseima. É, Marcia, mas você é muito esperta. E para ser esperta, que nem a Marcia Lasmar, meu amigo, não perca tempo. Entre em contato com 0800, 046, 4620, fale com a atendente da Prover Cartões e diga assim, Eu já tenho o meu avancar, quero desbloquear e ter acesso a essa grande rede credenciada que o Amaral e que a Marcia estão falando. Para mim é simples assim. E se você é comerciante, quer também ter a maquininha do avancar aí no seu comércio, no seu estabelecimento comercial, seja posto de gasolina, mercadinho, casa de carne ou farmácia, é simples demais. O telefone está aqui na tela, aliás, é o que mais tem é telefone. Mas ligue diretamente para o 30904829, fale com a equipe da Prover Cartões e Peça, a maquininha que mais é requerida aqui no estado, nós estamos falando da maquininha do avancar. Com ele, você só tem a ganhar. 12 horas e 26 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá, vamos falar de incêndio, gente. A gente sabe que Manaus está vivendo um período atípico, com pouca chuva, e essa escassez de chuva tem trazido aí, tem incentivado e aumentado um pouco mais aí os focos de incêndio. E isso tem preocupado e muito o estado. Foram mais de 500 incêndios, 500 focos de incêndio registrados só em janeiro. E é isso que a gente vai ver agora. Coloca na tela. Essas imagens foram feitas por brigadistas de Novo Ayrão. As chamas avançam floresta adentro. O incêndio no Parque Nacional do Jaú já dura mais de 20 dias. Novo Ayrão, Barcelos e Presidente Figueiredo são os municípios que mais preocupam. Nessas áreas, os registros de focos de incêndio aumentaram em janeiro. Nós temos mais de 14 áreas com focos de incêndio e com equipes atuando, principalmente brigadistas da região. E em algumas nós já atuamos diretamente com o nosso pessoal. 760 focos de incêndio foram registrados em janeiro aqui no estado. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em janeiro do ano passado, foram apenas 35. O Amazonas tem vivido um período atípico. As chuvas estão abaixo da média. Em muitas regiões do estado, a vegetação continua seca. O que contribui para as ocorrências de incêndio. Essas áreas são áreas de risco nesse período, principalmente porque não houve retomada das chuvas. Então, esse período, que seria um período bastante chuvoso aqui no Amazonas, ele continua seco, continua quente. Outros municípios também devem receber reforço nos próximos dias. 20 dias de queimada, Amaral. A gente que está aqui o tempo todo preocupado com a nossa fauna, com a nossa flora, com o nosso mato, com o nosso verde, com os nossos bichos. Olha, quando a gente vê isso aqui, a gente pensa com tristeza. Porque quantas árvores estão sendo queimadas e quantos animais já não morreram por causa desses 20 dias de queimada, né, Amaral? É impressionante. Essa área do Médio e Alto Rio Negro, ela tem sido diretamente impactada. E é uma área, assim, muito vulnerável e que precisa realmente de uma força-tarefa para agir. E aí a gente fala do ICMBio, fala também das forças federais que precisam atuar em conjunto com o governo do estado na prevenção e no combate. Tem que ter prevenção, porque continua seco. E tem que ter combate, porque a gente precisa extinguir esses focos de incêndio que hoje estão destruindo boa parte dessa biodiversidade que é nossa aqui. É pouca coisa comparado ao todo? Realmente, é pouca coisa. Mas precisa ser combatido e precisa ser prevenido. É essa a ideia que a gente traz aqui diretamente. Agora, a gente precisa também dizer que isso tudo é causado pelo El Ninho. Tem perdido força, mas não parece, né? Demora muito para a gente sentir essa perda de força do El Ninho. Enquanto isso, o clima permanece seco e a ausência de chuva colabora muito para essas queimadas se intensificarem aqui na nossa região. É uma cena realmente que chama a atenção, Marcelo Esmar. Lamentável, né? É uma cena lamentável. A gente vai terminando o programa da Comunidade e amanhã andei mais, viu? Uma boa tarde para você. Até amanhã. Muito obrigado pela sua audiência. Tenha uma ótima tarde. A gente volta a se ver amanhã. A gente volta a se ver amanhã.